Música Música Com o entardecer deste quente sábado 25 de agosto, o Largo de São Francisco em Loulé está transformado numa pista de dança com o DJ Rodrigues e a multifacetada Carolina Torres, DJ, atriz, cantora, apresentadora, a aquecer o ambiente de milhares de pessoas na baixa da cidade de Loulé. É interessante, é divertido e é uma forma boa de terminar o verão. É muito difícil e dá para jantar pessoas, dá para divertirmos e o verão está a acabar, é mesmo isso para aproveitar. Eu acho que isto é muito necessário para o nosso conselho, é muito importante, traz pessoas, está calor, é bom, ouvimos música, divertimos, acho que é espetacular. É muito importante para a cidade, principalmente nestas noites quentes de verão, em que as pessoas não têm mais o que fazer e vêm à rua e estão aqui, divertem-se, estão com os amigos. As pessoas que aqui estão, tanto o DJ como o Dengaz, que vai atuar a seguir, são pessoas com muita qualidade e é muito importante para a Loulé termos assim a cidade com tanta gente. Ninguém quis dizer que não, a Dengaz, nome incontornável do rap e hip-hop nacionais, que trouxe a Loulé sucessos que parecem ter ficado para sempre no coração do público. Uma boa experiência, não estava à espera do fogo de artifício, o Dengaz arrasou. É as músicas, as letras e a maneira como ele sente aquilo que diz e aquilo que canta, aquilo que ele consegue transmitir através da música. Num concerto que encheu o Largo Afonso III, com milhares de pessoas a entoarem os temas do cantor, neste anfiteatro desenhado pela arquitetura local, com a encosta do castelo a servir de bancada privilegiada, no fecho do Loulé Summer 2018. Divertimos-nos muito, achamos que este tipo de iniciativas é muito importante, sobretudo aqui na Câmara, tem vindo a evoluir e nós gostámos muito, foi uma surpresa muito agradável. Gostámos muito de ver e o fogo de artifício também. É uma forma de as pessoas também se entreterem, porque não é só os locais, mas também os turistas que por aqui passam. Eu gostei do fogo de artifício. Nós fizemos tudo, dançámos, cantámos, brincámos, curtimos a música. Fiz tudo um pouco, cantei, dançei, brinquei, gostei da noite, acho que foi uma noite muito divertida. Foi muito divertido, gostei muito. Todos os anos temos de ter a possibilidade de ter estas festas, é bastante engraçado, alternando entre a noite branca e o Summerfest. E os concertos que vão trazendo para aqui acabam por ser também bastante atrativos, não só para nós que vivemos cá o ano inteiro, mas para mesmo para quem está cá de férias e consegue acabar por desfrutar um tassinho e conhecer um pouco do interior do Algarve, que acaba por ser também muito engraçado. Isto não é só a beira-mar que está toda a festa e aqui também se consegue viver bastante e curtir bastante. Muito bom. É uma festa. É muito boa, sim. As pessoas estão na rua. Tem dinamizado aqui a situação aqui da Baixa de Laleia. Hoje, por acaso, foi um dia muito bom, muito bom para a gente. É muito positivo. Acho que é para continuar. E estão de parabéns. Um Sunset que começou pelas 19 horas, com a Prata da Casa, com o DJ Rodrigues, depois com a Carolina Torres, uma cara já conhecida da SIC, da SIC Radical, que veio aqui também mostrar a sua outra faceta, e depois com o Dengas, que encerra este ciclo que nós, de dois em dois anos, intercalando com a Noite Branca, queremos manter esta dinâmica de trazer pessoas ao Aléia. Temos aqui esta praça fantástica do Largo Afonso III, completamente cheia, e ainda se vê as pessoas aqui nas ruas, porque há muita oferta ainda pela cidade, aberta, perfeitamente integrada dentro deste espírito. Tenho a certeza que é mais uma aposta ganha, mais uma aposta que o município faz na dinâmica económica da cidade e do Aléia, através de eventos como estes, que trazem milhares de pessoas à cidade. Despede-se em ambiente de festa o Aléia Summer 2018, que em agosto proporcionou quatro noites de surpreendentes espetáculos de música. A comemoração dos 25 anos da Ala dos Namorados em Olé, Ana Bacalhau com a Orquestra Clássica do Sul em Quarteira, David Carreira em Almancil e o Concerto de Dengas no Largo Afonso III em Olé. O Olé Summer regressa em 2020 para o ano à emblemática e multicultural Noite Branca a não perder. Noite Branca a não perder.